Música Oi minha gente, vamos Hoje nós estamos aqui no Projeto Sementes do Cosmo E nós vamos falar hoje Sobre a desigualdade Das riquezas Vamos conversar um pouco sobre isso Ao dizer que é mais fácil Um camelo passar pelo fundo De uma agulha Do que entrar um rico No reino do céu, Jesus Ele não pretendeu Em absoluto condenar as riquezas Nem vedar Aos ricos Da terra O acesso aos planos superiores Da espiritualidade Essas palavras do mestre Não devem ser interpretadas Ao pé da letra, mas Em seu sentido espiritual O que Jesus quis alertar É sobre a riqueza Ilegítima A avareza E o egoísmo Que fazem com que o homem Se torne presa De suas riquezas Porque conforme Aseverou o mestre Onde estiver O seu tesouro Ali estará o seu coração Pelas tentações E fascinação Que exerce a riqueza A riqueza Constitui uma prova arriscada Mais perigosa Do que A pobreza É o mais estreito Laço que prende o homem A terra E lhe desvia Dos céus O pensamento Mas a riqueza Também pode ser Um fator importante Para a redenção Do espírito Do homem encarnado Quando Dela se utiliza Do mesmo modo Como alguns venenos Podem Resistir Restituir A saúde Se empregados Com critério E discernimento Não é assim? A riqueza É facultada Para que Na vida terrena Aprendam A aplicá-la Em benefício Da coletividade O divino Concede Prova A seus filhos Que tem Às vezes A possibilidade De as Escolherem Antes das Reencarnações Podendo Os seres Nascerem Na Abastança Ou na miséria Essas provas Apresentam Facetas Diferentes Mas tanto o rico Como o pobre Podem fracassar O rico Está mais sujeito Às tentações Mas dispõe De meios De praticar O bem Mas nem sempre O faz Porque Se torna egoísta Orgulhoso E insaciável Com as riquezas Suas necessidades Aumentam E ele nunca Julga Possuir O bastante Para satisfazer A sua ambição E o pobre Nem sempre É resignado Pela sua condição E vive Se queixando Com a providência Divina Existem também Aqueles seres Cuja riqueza Provém de roubos Corrupções Espoliações E injustiças E que terão Pesadas contas A ajustar Com a lei Divina Considerando Que não temos Somente A existência Atual E sim Um conjunto De existências Observaremos Observaremos A A Legenda Adriana Zanotto